Olá, amados irmãos, aqui é Carlos Bispo, sejam muito bem-vindos e hoje nós vamos falar sobre os três dias de escuridão. Eu já botei vídeos aqui no canal Plutarco sobre os três dias de escuridão, mas eu vou reativar um pouco essa informação já que isso está sendo difundido um pouco mais hoje, principalmente porque algumas situações até que o nosso Sol seja omitido por algum corpo celeste, por algum objeto, ou pelo menos os satélites e os telescópios flagraram nosso Sol, alguma coisa atrapalhar a luz do nosso Sol. Esse é um assunto bem delicado, amados irmãos, porque já vem de muitos relatos bíblicos, entre outros, sobre esses três dias de escuridão. Mas, por ser um assunto complexo, como eu expliquei já em outros vídeos, não devemos nos ater muito ao que pode acontecer nesse aspecto, mas devemos estar muito prontos para tudo isso. Se nós formos pegar as Escrituras Sagradas, o Apocalipse Bíblico, que se fala da revelação, nós entenderemos que os sinais, esses sinais serão vistos por aqueles que têm olhos para ver e receberão as informações aqueles que têm ouvidos. Mas o que eu venho dizer para vocês é o modo que eu penso, vou falar uma coisa um pouco mais íntima, hoje, na forma que eu penso. Você pode discordar, você pode achar o que você quiser, não tire suas conclusões, mas a minha visão sobre tudo isso. Primeiro que eu tenho que estar pronto para tudo. E eu acho que você também. Como eu fiz um outro vídeo agora há pouco, eu ainda acabei uma blusa, estou fazendo um já até um quarto vídeo que eu estou fazendo hoje, então estou acabei uma blusa, não tem problema. Importante a informação que chega até vocês. Como eu disse em um outro vídeo, nós devemos estar prontos para tudo. não apenas que aconteça algo planetário ou um evento no planeta Terra. Nós devemos estar prontos até para o dia de amanhã ou para daqui a dez minutos. Devemos saber que nós somos eternos, mas um dia perderemos nossa roupa física. Como eu passei no canal Carlos Bispo uma mensagem dos Andromedanos falando sobre quanto tempo eles vivem, por volta de mil anos. Então, se nós formos pensar, nossos irmãos galácticos, dependendo da dimensão que cada um vive, mesmo com corpos semifísicos, há uma duração de vida perante todos os seres, porque há uma transformação, né? Nada se destrói, mas tudo se modifica, se transforma, evolui. A grande questão é, nós aqui temos um corpo físico, então nós podemos, em algum determinado momento, perdermos essa roupa física, esse casco, mas nós continuaremos vivos em outros projetos. Mas a grande questão é, quando nós pensamos em algo planetário dentro de uma transição planetária, daí nós vemos algo que seria, de certa forma, global, né? Os três dias de escuridão. E como se daria? Por que se daria esses três dias de escuridão? Por alguma coisa, algum objeto omitir a luz do sol? Por alguma coisa que venha a perturbar a atmosfera do planeta Terra? Né? Por exemplo, um vulcão entra em inubição, solta suas fumaças e isso toma conta de tudo e escurece. Por exemplo, escureceu lá São Paulo, o estado de São Paulo, algumas cidades, por causa, dizem, né? Eu fiz vídeos aqui nos canais, que foram os incêndios da Amazônia, entre outros, ou até de outro país aqui ao redor. Pode ser isso, mas o que causaria isso de uma forma global? Ou, pelo menos, como as profecias, como as mensagens indicam? A grande questão, amados irmãos, é que vocês, na minha opinião, não devem se apegar a isso em si. Ah, vai acontecer em três dias de escuridão? Serão três dias seguidos? Ou será um dia depois, mais adiante? Como identificar esses sinais? Na verdade, você tem que estar pronto. porque, quando se fala, nos três dias de escuridão, que você deve adentrar a sua casa, fechar as portas, fechar as janelas, não abrir por nada, isso também tem uma simbologia muito importante, que é algo que refere-se a você mesmo. nesses momentos, que quando falam sobre esta época, né, essa possibilidade de acontecer, quando falam sobre isso, é para que você entre dentro do seu próprio templo. Você não se permita deixar influenciar pelo que há exteriormente, o que está acontecendo lá fora, lá fora da sua casa, do seu templo divino, que é você mesmo, da sua consciência, do seu coração. Então, imagine, amados irmãos, que dentro de tribulações, ou quando o véu cair, ou quando chegar a grande onda de energia, onde abrirá os olhos de todos, para os mundos invisíveis do Criador, ou para algo que ofusque a luz do Sol, pode ser algo planetário, pode ser um corpo celeste, pode ser Nibiru, pode ser planeta X, ou um asteroide, para qualquer coisa que seja. Quando acontecer em determinados momentos, você tem que estar pronto, mas pronto como? Com as portas da sua casa interior fechadas, quer dizer, inabaláveis, imbatíveis. Esse é o seu templo divino, é através disso que você mantém sua luz e irradia sua luz. Nenhuma energia externa negativa deve adentrar, mas sim a sua luz interior deve expandir. Deve-se fazer luz aonde você estiver. Se for algo global, feche as suas portas, feche as portas da sua casa. Avalie, ore, isso é importante. Por que orar é importante? O que eu venho falar aqui nos vídeos para vocês? Serem melhores, praticarem o amor. Por que a meditação é importante? A meditação é quando você ora, crie suas próprias orações. Sabemos algumas conhecidas, também podem ser utilizadas, podemos descobrir outras, mas crie também suas próprias orações, suas próprias mentalizações. Os três de escuridão, amados irmãos, o que está acontecendo hoje no nosso sistema solar é algo que já foi dito e predito de diversas formas, através de diversas fontes. O momento é de nos equilibrarmos, ancorarmos em luz. Porque sim, há muitos eventos que podem acontecer no nosso planeta Terra, mas estejamos prontos porque nós escolhemos viver em amor. Somos os escolhidos porque escolhemos praticar o bem. Então sempre estaremos protegidos. Mesmo que venhamos andar pelos vales das sombras aqui no planeta Terra, mesmo que o véu caia e nós estejamos diante do mundo dimensional, do mundo astral, do mundo quadradimensional, onde nós vejamos o mundo em seres ainda não constituídos na consciência de luz, como nós já vemos aqui no planeta Terra, irmãos praticando o mal contra irmãos, e nós estamos convivendo com esses irmãos. Mesmo que de repente há uma notícia global que algo pode acontecer, nós vamos nos desequilibrar, mesmo que isso altere a mente da população e a população mundial, a civilização humana fique preocupada com isso, nós iremos nos incomodar com isso, sair do nosso equilíbrio de amor? Vamos dar um exemplo para vocês. Muito está sendo dito de asteroides se aproximando, inclusive as agências, as agências espaciais mundiais mais reconhecidas, entre aspas, que omitem muita coisa, mas também quando tem que dizer, tem que dizer, e às vezes, muitas vezes, dizem aos poucos, com mensagens subliminares, dizendo, ó, está vindo um asteroide, está vindo um asteroide, mas vai chegar agora, vai chegar daqui a pouco. Não, é 100% que vai vir um asteroide, mas não sei qual ainda. Então, quando eles começam a dizer assim, amados, nós entendemos que pode acontecer. Agora, se tivesse vindo mesmo, qual seria a atitude de vocês? Se enfraquecer? Claro que não. Nós somos vitoriosos. Nós somos vencedores. Nada vai nos atrapalhar. E tudo depende desse tipo de pensamento que nós devemos ter. É esse tipo de pensamento que nos constrói e faz construir todo esse mundo do Criador. Coisas belas. Só os construtores de amor, construtores de coisas boas, boas atitudes, é que viverão nessa melhor terra, nessa maior, nessa terra mais iluminada, mais igual para todos. Então, eu não tenho medo de nada, amados irmãos. Três dias de escuridão é apenas uma metáfora, vamos dizer assim, que pode sim acontecer, já está acontecendo, aos poucos, vários sinais, mas é uma metáfora de como você tem que se proteger dentro de você mesmo, já que você é imbatível, você é eterno, indestrutível. Mas que nós devemos viver numa consciência mais elevada para que sejamos imbatíveis em mundos superiores de consciência, sim. Então, vamos transformar esse mundo que nós vivemos hoje em um mundo de consciência mais elevado. E nós temos o poder da luz. Nós irradiamos essa luz para contagiar todo esse planeta. E cada vez que nós conversamos aqui, nós estamos tentando buscar essa luz dentro de nós. cada vez que você para e pensa e se tem um tempo para você mesmo refletir isso e sentir quem você é, aquietar sua mente e transceder essa apenas materialidade que você olha com seus olhos, mas sentir e ver com os olhos multidimensionais, você consegue encontrar e sentir quem você é. Você vê a sua luz. Quando você enxerga a sua luz, você consegue irradiá-la. Você tem energia. Você tem poder. Como pessoas conseguem enxergar a aura ao redor de uma pessoa, como pessoas podem enxergar os espectros, os plasmas, você também pode. Porque tudo é energia. Quando você vibra energia, você enxerga além. É isso que você deve fazer. E quando precisar, se for necessário, refugie-se dentro de você. Entre dentro da sua casa, feche as portas e fique em silêncio. Não deixe desabrochar um sentimento que vem do externo para que você replique esse sentimento exterior. Que chegou e quis abalar a sua casa. Não. Nenhum furacão, nenhum evento climático vai abalar a sua casa. O seu templo divino. Deus que você é. Então, não se apegue a esses três dias de escuridão. É bom se informar com as questões astronômicas que estão acontecendo? É bom se informar sobre todos os sinais que nós estamos tendo? Sim. Porque nós devemos acompanhar para também emanar energias e pensamentos positivos sobre o que está acontecendo. Mas o importante é nós nos mantermos equilibrados. Sempre conscientes que somos fagulhas, centelhas divinas e somos instrumentos principalmente divinos. Os olhos de Deus através de nós. Todos os nossos atos. Todos os nossos pensamentos. Devemos ser fortes. Nada vai escurecer o nosso céu. Porque nós irradiaremos a luz nem que seja de baixo para cima. E assim não se fará três dias de escuridão. Sim, três dias de grande luz sobre todo o planeta Terra. Muitas bênçãos. Vitória do amor. Muitas bênçãos. 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 Legenda Adriana Zanotto